E o programa de hoje tem o apoio cultural da Riacruz, Riacruz uma multicoisa para resolver todos os seus problemas de infraestrutura, seja na sua casa, seja no seu escritório, na sua loja, enfim, a Riacruz tem condições de resolver todos os seus problemas. Precisou de EPI, câmara de segurança, concertina, produtos para sua piscina, segurança eletrônica, portões eletrônicos, etc., procure a Riacruz aqui em Januária, Norte das Minas Gerais, Brasil. Com o Sr. Orlando e toda a equipe da Riacruz não há problema e sim soluções, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou mesmo uma ótima madrugada, meus amigos e minhas amigas do canal Sertão Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Meus amigos, hoje convido vocês a virem conosco, né, virem aí a realização do segundo sarau literário aqui em Januária, desta vez realizado na nova praça, ali envolvendo a Casa da Memória. Por incrível que pareça, vou ser sincero com vocês, esqueci de perguntar como é que ficou o nome daquela praça, mas logo, logo vou saber e digo aqui para vocês. Passamos aqui pela Praça da Catedral, Praça Dom Daniel, tá bom? Aqui nós pegamos ali à esquerda a Prefeitura, a Casa da Memória, lá no fundo, aproveito para mandar um grande e saudoso abraço aqui para minha amiga Dona Maura Moreira, a grande lutadora pela manutenção, dentre outras coisas, do acervo aí da Casa da Memória do Vale São Francisco, moçada. Um abração, Dona Maura, tô com saudade da senhora. E aqui na praça, né, que vai fazer conjunto, já está fazendo conjunto, aliás, com a Casa da Memória, Casa da Memória que será restaurada, já está bem adiantado todos os planos aí, né, para o restauro da Casa da Memória e a gente vai estar acompanhando e mostrando para vocês, ok? Obras ali do mestre Valdeci Guimarães, perdão, né, não, aliás, acho que sim, acho que sim, desculpem, é porque tem o nosso amigo Edmilson ali pintando ali também próximo e eu me confundi todo, tá bom? Ali o meu amigo André Lagoeiro que nos fez companhia nesse dia de gravação, isso aí foi no dia 17 de maio de 2024. Chegamos cedo, tá, mas ainda trouxemos uma série de imagens para vocês. Aí as carrancas da alma barranqueira do senhor Aurelio Vilares, que como sempre está prestigiando a cultura barranqueira, a cultura aqui do nosso sertão, moçada. Vamos adiante! E falando no senhor Aurelio, até ele aí com suas freguesas e mostrando a riqueza, né, da produção artesanal ali, mais carrancas do vale do Rio São Francisco, aqui no norte das Gerais, muita coisa legal. A alma barranqueira fica ali na rua Mata Machado, número 42A. Fala, eu sou André Lagoeiro, nosso contra-regra de luxo aqui. E vamos dar uma passada aqui pelas barracas. Curtam aí, moçada! Ah, e se você gostar do vídeo, não saia daqui sem deixar o seu like, tá bom? Se inscreva no canal se gostar do nosso trabalho e ainda não for inscrito. E se quiser nos ajudar nas nossas viagens, nas nossas produções, é só usar o Pix que está na tela aí com qualquer quantia que nós agradecemos de coração. Valeu! E vamos adiante aqui mostrando para vocês. Gostei muito desse verbo Januarice. É isso aí, é a cultura, é a criatividade da nossa gente. E vamos lá. Essa praça aqui em frente à prefeitura e ao fórum Nos fundos aqui da Casa da Memória Realmente ficou muito legal Pessoal, com licença aí moçada Eu pedi licença, viu gente? Com licença aí Estava ali o meu amigo Rodrigo Lopes Guedes Se preparando para animar o pessoal Com seu show lá, violão e voz André Lagoeira ali pedindo para ficar ali Só para mostrar ali o tamanho dessa carranca Acho que é aquela que fica na praia Se não me falha a memória E o Rodrigo levou ali um repertório de música regional fantástica Parabéns meu amigo, gostei de ver o violão e a voz Lá no fundo a Casa da Memória do Vale do São Francisco E a pracinha que ficou muito legal para eventos Não muito grandes Mas que realmente se tornou, obviamente Um local assim Que vai dar para ser muito bem frequentado pela comunidade Tá bom? O Rodrigo aí já em plena ação Infelizmente não podemos colocar Porque vocês sabem que o YouTube dá problema Com o tal dos direitos autorais Mas fica aí um panorama dessa pracinha No fundo aqui da Casa da Memória Em frente ao Fórum e à Prefeitura Municipal Que também está em reforma Logo logo a gente vai estar mostrando imagens dessa reforma aqui A frente já está praticamente 50% com nova pintura Enfim, nós ganhamos, né? O Januarense e os nossos visitantes Ganhamos mais um local aqui de lazer De vivência social Muito legal Vamos adiante, moçada Eu quero mandar um grande abraço aqui Para o meu amigo Zé Maria Guedes Com o qual nos encontramos lá Inclusive tiramos uma foto legal Eu, o Zé Maria e o grande amigo Grande amigo realmente Sérgio Lima Valeu Sérgio E o nosso Rodrigo Continuou ali firme e forte Agradando todos Com o seu repertório de música regional Outra tomada aqui da praça Vamos dar uma caminhada Ali o nosso amigo Edmundo Edmilson, perdão Ih, que minha memória é um negócio terrível Meu amigo Edmilson ali Mostrando o seu trabalho Pintando ali ao vivo E a coisa para todo mundo ver Olha só que coisa legal, moçada É o talento do nosso artista Do artista sertanejo Do artista barranqueiro Parabéns Edmilson Pessoal, na sequência aqui Uma coisa muito chique Que eu encontrei O grupo de maculelê Lá da Da comunidade de Pé da Serra Próximo ao brejo Lá do meu amigo Gabriel e companhia Olha só que coisa chique, moçada O senhor dono da casa Nós viemos aqui lhe ver E eu vou lhe perguntar Como passa a voz de ser O senhor dono da casa Nós viemos aqui lhe ver E eu vou lhe perguntar Como passa a voz de ser O senhor dono da casa Nós viemos aqui lhe ver E eu vou lhe perguntar Como passa a voz de ser O senhor dono da casa Nós viemos aqui lhe ver E eu vou lhe perguntar Como passa a voz de ser E como é seu nome É maculelê De onde venho É maculelê Lá de Santa Maru É maculelê Como é o nome É maculelê De onde venho É maculelê Mas como é seu nome É maculelê Mas se o senhor dono da casa A voz de ser E como é o nome É maculelê De onde venho É maculelê Mas como é seu nome É maculelê É maculelê É maculelê É maculelê É maculelê Eu sou um menino E a mãe soube educar Criando em terras aleias Pisando no chão devagar TTT, olha TTA TTT com Jesus de Maria TTT, olha TTA TTT com Jesus de Maria TTT, olha TTT TTT, olha TTA TTT com Jesus de Maria TTT, olha TTA TTT com Jesus de Maria TTT, eu vi a luta Eu tava lá Eu vi a luta Eu tava no seto, eu cria Na camada, o bebê Foi atacado com a tribo pra bater Pegou dois palos, saiu de sabão mortal E gritando a menino E eu sou maculelê Eu tenho pote de vacão na salmão daia Maculelê que é bom também no praia Eu tenho pote de vacão na salmão daia Obviamente não dá pra mostrar tudo Mas mostramos várias etapas aí Dessa apresentação do Maculele lá do Pé da Serra Comunidade quilombola de Pé da Serra E olha lá moçada, tô esperando aí a quadrilha desse ano, hein E é isso, vamos ficar por aqui Um grande abraço a todos vocês Fiquem em paz, fiquem com Deus Até mais aí, valeu